Olá galera, essa é a nossa videoaula de hoje Hoje a gente vamos aprender como deixar o ícone para ninguém achar Uma pasta escondida Vamos fazer assim O ícone que você clica em renominar Alt 255 Fez isso? Chegou a fazer isso, você clica fora Tá vendo? Não está aparecendo o nome do ícone Tudo bem, agora vai em propriedades E alterar ícone Você dá um clique Você vai até um ícone branco Vai ficar tipo o meu assim Tem o ícone branco e os ícones do lado Escolhe um dos dois brancos Agora põe ok de novo Tá vendo? Ficou transparente Agora você pode arrastar para onde você quiser Arrasta para onde você quiser Para você esconder Se for um atalho ele vai ficar com essa setinha Põe atrás de sempre do lado de um ícone Aí ele vai ficar meio transparente Tá vendo? É só você ficar sabendo Aí pode colocar se não for atalho Você não coloque Você pode deixar no lugar que ele esteja Eu vou colocar no lugar E para achar é só você selecionar a tela toda E ir onde que fica uma luzinha Aqui ó pessoal Quem não pegou o código Eu vou colocar aqui para vocês Pera aí Alt Dois Cinco Cinco Então Esse é o código aí Beleza galera Falou Ah falando nisso Quem joga The Duel Adiciona aí no MSN Música 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 E aí